Música Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon E pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de Pixelmon Quer dizer, de Pokémon da sorte Vai Aruan, sua vez, faz, faz Fala aí galerinha, beleza? Quem está falando é o Aruan Eu fui obrigado a falar essa intro Agora sua vez Gustavo, vai Truão eu, sou o Gustavo Não gente, eu queria Não, eu estou no game mod aqui Mas eu queria muito, mano Fazer essa intro, velho Tipo assim, igual nas antigas, rapaziada Vocês lembram da época, não sei se Gustavo pegou essa época Mas bem no começo do Minecraft Aruan era desse jeito A gente pegava e fazia, salve galera suave Não sei o que, aí o Aruan já vinha logo em seguida E logo em seguida vinha outro Logo em seguida vinha outro Não fazia intro, mano Era incrível E aí eu queria relembrar isso Mas tá Vamos lá, rapaziada Hoje vocês estão vendo que o Aruan e o Gustavo estão aqui Hoje não vai ser basicamente Eu que vou batalhar com o Gustavo E depois vou batalhar com o Aruan Hoje vai funcionar de uma forma diferente Hoje vai ter uma batalha entre o Gustavo e o Aruan E o Gustavo Ai meu Deus Ai meu Deus, por quê? Ai meu Deus, tá bom Você tá com medo de perder pro Gustavo Mano, se você perder pro Gustavo, Aruan Ó, você já jogou o bagulho Você sabe jogar o bagulho aí Ó Não tem jeito não Eu vou, eu vou, tipo, dar um espetáculo aí pros dois Tá ligado? Vou ajudar os dois Mas mano Tá vendo um jogo isso aqui faz um ano, mano Independente O Gustavo não sabe nada Ele não sabe nem que inseto da Dan é em Dark, tá ligado? Ele não tem nem noção disso Como que ele ganha de você? Ele nunca ganhou de mim Aqui nunca ganhei, Maikola Bota uns três vídeos aí, ó Eu te dei um coco Ah, o vídeo que eu usei Pokémon normal e ele usou só lendário Tá tudo isso Eu nunca sabia, ganhei É, tá bom então Mas é, é isso Bom, basicamente, Aron As regras mudaram um pouco O que que aconteceu? Ah é? É, os inscritos falaram pra mim a seguinte coisa A partir de agora O Pokémon que você quiser pegar Se você quiser pegar um Trapinche, level 5 Na hora da batalha você pode botar ele level 70 Colocar os ataques que você quiser Então você pode preparar o Pokémon do jeito que você quiser Pode digitar Natury Você pode digitar os status dele Colocar Hell de item Você pode fazer o que você quiser com o Pokémon Tá, merda Exatamente Você pode fazer o que você quiser O bagulho ficou louco aqui Agora vai ser mais competitivo Porque ficou melhor a batalha ontem Deu graça, né O Gustavo quase conseguiu ganhar de mim uma Mas perdeu a todas as outras Então basicamente é isso Então vai ser assim E hoje vai ser diferente, rapaziada Hoje ninguém vai começar com Pokémon nenhum Os caras vão pegar Ah é? É Vocês vão pegar seis Pokémons hoje Nossa E depois vocês vão poder editar Do jeito que vocês quiserem Ter uma batalha aí melhor de três Então vamos começar esse negócio aqui Vai Aron Pega suas Pokébolas aqui Não sei se já pegou Já tô aqui já do meu lado aqui já Ó Ó, o Gustavo já tá abrindo lá já Mas você abre do outro lado lá Aron Você vai pro outro lado lá Vai aqui O Gustavo já começou aqui já É, não Tem Park Master, né Ambas pegam Pokémon Tipo na primeira tacada Tá ligado? Tá bom Nossa, vai Oi, ó Esse aqui é bom Vamos ver, vai Vai, vai Oi, o portal das outras bichas aqui perto É porque o imbecil do Gustavo Tá viciado em spawnar construção E o que que tem o portal com construção? Porque o portal aparece aqui na água, ô trouxa E você meteu um rio aqui no meio do mapa E o que que tem? Tá massa, pô Ó, eu já tô vendo aqui que o Gustavo tá pegando aqui já Já viu o primeiro do Gustavo aqui já É, você viu o primeiro meu? Eu não vi ainda Soltei pra Noivero, ó Quer que mostra? Mostra aí, vai, 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 vai Não, não, não Ele tá olhando lá Não vou soltar Olhando não, pô Vou abrir aqui os bagulhos que ficam abrindo É aí, ó Ah, beleza, beleza, beleza Aruan, ó Eu posso dar umas dicas, hein Você é forte contra o que o Gustavo pegou, tá? Só pra você saber Ah, então eu já sei o que que ele pegou Tá, pegou o Gustavão O Gustavão é assim, rapaziada Eu nem gosto muito de ver o Gustavo Porque ele só vai nos lendários Com ele não tem caô aqui, não Não tem conversa, não, irmão Não tem nada Não tem papo É só lendário Esse aqui eu gosto, hein O Gustavo é só lendário O que que você pegou aí, Aruan? Vou dar uma olhada Não, ainda não peguei É esse azul aqui que eu tô vendo? Ah, tá, entendi Mano, Aruan Ah, não, não, não Aruan Aruan, tem uma Um desse daí Que depois eu vou te falar Pra você fazer Tranquilo Você sabe Não fala não Não fala não Ah, mano Eu tenho que fazer Porque o Gustavo fica muito irritado Com esse Pokémon Ah, não vai fazer essa bomba, velho, não Por quê? São seis Eu só peguei dois até agora Então, tem que pegar seis Mas, ó, relaxa O tanto de Lucky Pixelmon Que tem aí Lembrando Pode pegar normal, tá, Aruan? Pega tudo Ah, não, tranquilo Você pode pegar normais também O Gustavo só vai em lendário só, né? Ah, o problema é que lendário é os que tem os base stats maiores, né, mano? Sim, mas não necessariamente são os... Ah, mano, que brincha é esse? Isso aqui é um Shurkytri É uma Ultra Beast elétrica Ó, pega que é bom Pelo jeito Essa é... Nossa, moço Ué, vai pagar mil? Não, eu tô vendo aqui o que você está catando O Gustavo, mano Ele só vai em lendário mesmo, velho Eu não gosto nem de... Gente, você vai falar Nossa, por que você não tela o Gustavo? Porque o Gustavo só pega em lendário, gente Ó, os Pokémon que ele pega É mil, tio E aí, e aí E aí, e aí É os lendários que eu... Ah, isso aqui ele vai pegar Olha o tamanho do bicho Você acha que ele não vai pegar Um bicho desse tamanho aqui, né? Então tá bom Você é louco, parça Mano, o Gustavo só pega lendário, rapaziada O bagulho dele é só lendário, tá ligado? O Aroã que eu tava com esperança Que ele pegasse algumas coisas diferentes aí, né, mano? Se for, eu vou ter que ver um vídeo seu Que eu vou fazer um Pokémon aqui, velho Não, você não vai... Você vai fazer isso com o cara, velho? Qual, qual? Qual que você tá vendo? Tô zoando, não peguei ele, não Tinha vindo aquele Lula Mano, tanto Pokémon massa aqui pra fazer, velho O Gustavo não pega, mano Me fala o massa, então, aqui Me fala o massa aqui dessa bomba, velho Mano, vamos ver aqui, ó Você quer um Zika mesmo do bagulho? Um Zika que chernas Bah, daí você tá... Ele é bem difícil, né, velho? Ah, então... Então nem perder meu tempo, não É, mano, deixa... Eu não vou... Não vou dar muito pitaco, não Eu vou ajudar na hora que for fazer um Pokémon, tá ligado? Na hora que vocês mostram os Pokémon que vocês têm, aí eu ajudo É, eu ia até fazer o log lá, mas não vou fazer, não Aroã, esse aí é bom? Esse aqui? É bom Eu não sei o que é esse aqui, não Mano, é uma Ultra Beast Tá bom É de fogo, tá? Por via das dúvidas aí Hum... Olha... Qual Ultra Beast você acha que é, Gustavo? Blascefa E essa aqui, Mycola? Ai, não é Blascefa, não Mano, não vira, não vira Esquece isso daí Não é um Pokémon Nossa, moço, tem Pokémon, hein? E se eu tiver um... Ó, pera E se eu tiver um... Deixa eu te explicar O porquê que esse Pokémon... E se eu tiver isso? Não, não... Mano, daí você tem que entrar num combinado com o Gustavo, tá ligado? Daí você tem que pegar sete Pokémon Você tem que entrar num combinado com o Gustavo Olha, esse é bom, hein? Você quer entrar num combinado com o Gustavo? Gustavo, Gustavo, liberar sete Pokémons Um a mais Não, não precisa, não Olha E aí, não quer, Aruan? Tem certeza? Certeza Então tá bom Ó, Aruan, mano Você pegou isso aí Você não é muito dos melhores não, malandro Cara, eu fui pelo base status Que eu sei que é forte Sim, tem muita base status Mas... Mas não Ah, mano, sei lá, velho Rapaz, eu tô com um leve problema aqui Que eu já não tô mais sabendo o que eu tô fazendo Porque tá lagando tudo Tá, eu vou dar um que eu roubar aí Aqui, então Calma aí, calma aí, calma aí Então vai Dá spawn point aí, Aruan Pera aí Oi Vai, pode derrotar tudo Nossa, acabando tudo mesmo Aqui pro seu monta Cadê o arroba aí? Cadê o arroba aí? Pronto Toma Vai É, mano Tá acabando as lagas pro seu mundo, Gustavo Falta quantos Pokémon pra você, Gustavo? Tá dois Dois, tá Você, Aruan? Ah, o meu falta dois também Mas tem um monte ainda aqui Mano Nossa, esse aqui Isso aqui é a evolução da Corsola, não é? É Cara, eu queria um aqui Só que Não tô conseguindo achar Qual Cadeira Ó, Gustavo, você sabe que esse Pokémon aí Mesmo que você pegar ele Você vai ter que baixar, né? Mesmo que eu pegar Mesmo que eu pegar Você acha que eu sou tonto? Olha eu que já Em cima dele aqui, já Mesmo que eu pegar As ideias O que você tá querendo pegar, Aruan? Fala pra mim Tem um Zoroark Zoroark Pegar, pegar Ó, vou dar uma dica pra cada um, hein, mano Tá Aruan Se eu fosse você Eu pegava alguma coisa de gelo É a dica É a dica Gustavo, você Se eu fosse você Eu pegava alguma coisa de gelo É a dica que eu dou pros dois Vocês vão precisar E aí, Gustavo Falta dois Pokémon Que você acabou Essas Lucky Kitsão Vamos? Não, não, não O Necrozman era o último Ah, era o último Então, beleza Tá com o Pokémon Que eu já tinha Então tá, Gustavo Já pode começar a mudar Seus ataques aí Já, se você quiser O Aruan ainda Que tá na escolha Aqui ainda Escolhendo Mas cara Não tem muita opção De gelo não Que você falou, mano Mano, vamos lá Não, não, não Não vira Opções de gelo, mano É, não apareceu nada De muito interessante Aqui ainda, velho Ah, tem um que Se viesse Tá ligado Que a gente vai ter que fazer Aquele bem bolado Mano, mas ó A parada é a seguinte Ele chega a ser irritante Eu sei O Gustavo não gosta Eu joguei Eu usei um Um cloister contra ele ontem Ele ficou pistola da vida Não, se for fazer Essa patifaria Eu vou fazer o Lug então É Eu tenho um Mas não veio cloister nenhum, mano Falta quantos pro Cero? Falta um Um Entendi Tá, você precisa Focar numa paradinha aí Que tem alguma coisa De gelo aí, né Relaxa Tô vendo já uns esfios aqui Mas não tô querendo Pegar eles não Não, esse fio é ruim, mano Tá louco Nove set Tem muita Lucky Vixe, Maria Mano Dependendo Que aparecer aqui Para o One É isso aqui Não, não vira Não pega Aí deu bom? Gustavo É aquela coisa Ele tem ainda bastante Lucky Pixelmon Para decidir aqui, né Véi Ele não pode Indadir aqui Para pegar minhas Lucky Pixelmon Não, né Mano, aí Eu pegaria Esse, parça Esse aqui É Eu acho Top Esse aqui Não, mas não vira Não vira Não vira Eu acho Mas esse aí Eu gosto, hein Eu, eu Maicon Teria pego esse, né É porque eu gosto De doideira Eu gosto dessas coisas Diferentes Olha Eu tô fazendo É meu Pokémon Já Pô, tira esse ursão Daqui, caramba Sai fora Mano, deixa eu pegar Uma espada aqui, velho E matar ele, velho Sai fora Todo mundo bate Nesse Pokémon Nesse ursão aí, velho Urso imbecil Oi, oi, oi Morreu Já, oi, já Partiu já Tá Mano Arun, se não vier nada Olha Se não vier nada, Arun Não sei, hein, mano Tem uma Tem duas opções ali Se não vier nada É ele Olha Não, não, não Continua, continua Que você tem várias aberturas ainda É, relax Eu tenho É um só que eu preciso Você tá ligado Você viu esse novo Reg Reg Elec Ah, mas pelo nome só Já não gostei É Reg, mano Igual Reg Mas é elétrico Sim, é Reg elétrico Tem o Reg Draco também agora É bom, hein Que é o De novo, ó Tá vendo Esse é o Cia O outro é o King, né O outro já é Dragon, né É de Draco e é Gelec Pega não, Arun Que é ruim Sabe o que poderia vir também? Ah Você já tá falando aí de De gelo Poderia vir também um Um Togekiss, né Não Um Togekiss é de gelo, mano Não é de gelo, mas Eu já entendi Qual que é o Pokémon Que você pegou e falou Que provavelmente ele deve ter Não Fala aí Fala aí 6-2 6-2 É Fala aí Então eu já sei mais ou menos O que que é O que que é Fala aí, vai Vamos ver É dragão, pô Sim Então Funciona também Ambos tem Funciona também É fada É Fada Mas o que que tem de fada Aqui pra você pegar Nada E se vier ele Ele quem? O Zernes tá liberado Então E aí, Gustavo Você não quer dar um Que o arroba é aí Vou dar o que o arroba é aqui Eita Tem que ser minúsculo Que o arroba é Pronto Nossa, pior Tá lagando mesmo o treco aqui O Kingdra Eu já não pego mais Já era Agora, malandro Agora é isso aí, tá ligado Agora deu ruim o bagulho Ou é ou não é Agora é um desses aí Aí aparece o bagulho O maior monstro, tá ligado Ó o novo inicial Inteleon Lembrando Se você pegar o Pokémon Você tem que Você pode deixar ele level 70 Mudar os ataques Fazer o que você quiser É E se pegar um level maior Tem que descer pro level 70 Opa Ô, louco Opa Mas cê é um cagado, né, véi Esse aqui eu conheço Cê é um cagado, hein, mano E agora Eu vou terminar ali Eu vou terminar aqui Mano do céu Mas eu vou deixar esse aqui Ah não, ele tá morrendo Ele entrou em batalha Ih Ah, por quê? Não sei Não sei Aparentemente É com o Deino Ah, se for com o Deino Vai dar um pão no Deino É com o Deino É com o Deino O Deino matou Aroã se se lascou, moleque Mano, Deus te deu a chance Deus falou Tó Pega Cê pegou e falou Não quero Se ferrou E agora, mano? Que bicho é esse? Mereceu o Pokémon e aroã Aroã, você teve a oportunidade Agora tem cinco La Quixel Moon Ó Tem três, hein Meu Deus Uma Meu Deus Ai, meu, o Shaimin Se eu não me engano Essa merda é fada Duas Celestila Ultra Beast É Bom, tem duas opções aqui, né? Quer dizer, três Tem a Celestila, Metal e Fada Se eu não tô enganado O Regeleca, elétrico E tem o Shaimin Que é planta e psíquico, eu acho Não lembro Eu não lembro se a Celestila é inseto e metal Ou se ela é fada e metal Sei que ela é metal Ela é metal e voador Metal e voador? Tem certeza? Certeza Acabei de ver aqui no Wiki Então Meu Deus do céu Acho que deu ruim Tá, vamos lá Você tem opções Regeleca e tem a Shaimin aqui Só que a Shaimin é planta e psíquico, né? Caramba, que merda E você tem essa opção aqui também, ó Cadê? Inteleon também Provavelmente pega alguns ataques do tipo gelo, né? Gelo Eu acho que deve ter acesso, com certeza O Froakie aqui não? Froakie Se você pegar Froakie Você vai ter que deixar um Froakie level 70, mano Não vai poder virar Caramba, eu não vou poder evoluir ele? Não Não Oxi Você tem que mudar no editor lá pra level 70 É o Pokémon que você pegar, entendeu? Esse Inteleon aqui é a última evolução já? É, Inteleon é Então é ele mesmo Tá, vamos lá Agora, Gustavo Dá um comando aí O quê? Barra Dynamax Bend Vixe Maria Pra quê? Vai ficar gigante? Pra você fazer Dynamax Aruan, dá o comando Barra Dynamax Bend Primeiro tem que derrotar um boss lá Não, não precisa Deu, Aruan, comando? Mano, não consegui não Barra Dynamax com Y D, Y Oi Agora, aperta aí Tem uma setinha do lado dos seus Pokémon ali Aperta ela É, uma setinha Clica lá no primeiro bagulho E você vai ver um bracelete Você coloca aqui pro bracelete Oi Deixa eu ver se tá no seu braço Tá, beleza Gustavo também Agora você vai escrever aqui no Game Mod, Aruan Dynamax Da mesma forma que você escreveu Tem um bagulho Dynamax Candy Um docinho rosa Você vai pegar ele E vai colocar no seu Pokémon Que você quer que vira Gigantamax Ou Dynamax No caso do Seoron Eu acho que só o Coisa tem O Inteleon Que tem forma Gigantamax Gustavo eu não vi qual que ele pegou Ah, tem um monte, hein Você quer saber os nomes? Depois você Dá o quê? Coloca no Dá esse doce pro Inteleon Joga o Inteleon E dá como se fosse Hare Candy pra ele Mas só ele? Eu acho que forma Gigantamax Só o Inteleon seu tem E aí já era No meio da batalha Vai aparecer lá Então tá, rapaziada Agora dito isso Vamos esperar os moleques Mudar os ataques aqui Assim que os ataques estiverem prontos A gente volta pra ver Essa incrível batalha Então até já Voltamos aqui, rapaziada Depois de alguns minutos aí O Aruan realmente Tava muito dedicado A mudança de ataques aqui Foi o que mais demorou Ele que tava Tá valendo tudo pra ele aqui, né Ele quer mostrar Que ele sabe batalhar E o Gustavo Como sempre Não sabe nem o que ele tá fazendo Ele só mudou ali de qualquer jeito Não sabe nem o que os ataques faz Ele só bota Tá nem aí pra paçoca, né Mas vamos ver Eu vou tentar dar umas dicas pros dois aí Então se vocês quiserem perguntar pra mim O que o ataque faz Se o que dá dano em tal Pokémon O tipo do Pokémon Eu vou ajudar vocês, entendeu? Durante a batalha Tá Então vai Agora não Selecionem os Pokémons Que eu vou começar Que eu vou telar a batalha de vocês aqui Aí, pô Poxa Ué, mano Você não mudou os ataques não, Gustavo? O que você tá fazendo aí de novo? Não, tinha mudado Porque eu tinha colocado o nome errado E ficou sem um ataque Vai Então vai, 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 vai Então tá, peraí Deixa eu mudar aqui Tá Esse aqui vai ser Colocado o nome errado Que eu sei o ataque Meu Jesus do céu Lá vai, hein, mano Cadê, cadê, cadê Esperei pra ver essa batalha, hein Gustavo Que participa do Pokémon da Sorte Há anos Não aprendeu nada Aruan O cara que fala que sabe E não sabe de nada Vamos ver agora Quem que vai ser o grande campeão 3, 2, 1 E vai Mewtwo Contra Blast Você falou, hein O Aruan Já acertou a boa Caramba Não tá indo Aí Como que eu tenho Esse treco aqui É Y? É Y Vamos lá Estamos em batalha aqui Ué, eu não consigo me mexer Que que é isso, gente Vai pra trás Vai pra trás Tipo na bolinha do mouse Não vai, mano Travou aqui, ó Quer que sair da batalha, então? Ferre Barra e end battle Deixa eu ver se eu consigo tirar Ah, eu consigo sair no end battle Mas o bagulho tá bugado Deixa eu tentar de novo É, não dá E aí? Não consigo Não consigo telar a batalha Basicamente, né? E aí? É isso O que faz? Não, daí eu vou O bagulho tá bugado Daí eu vou ficar olhando de fora Aqui mesmo, né? Ah, então tá bom Então eu vou soltar o primeiro ataque Ó que legal Eu fico só olhando Por que que você tá usando Ice Beam? Blasifalon tem acesso a Shadow Ball Por que que você... Pá, pega! Já derrotou? Que louco, moto Então tá bom Blasifalon tem acesso a Shadow Ball Um ataque do tipo Fantasma Que é super eficaz contra Psíquicos Por que que você não... Ah, não tem nada que dá dano nesse Pokémon não O cara lascou Bom, sabe Diante de você temos um Pokémon do tipo Fantasma E do tipo Fogo Então a gente tem opções de dano aqui Fogo, toma dano de água De terra E de rock Vai, vai, vai Aí tem Power Gen, Gustavo Power Gen no The Crossman Não tem? Tem nada Power Gen é super eficaz Power Gen é super eficaz Nem que coloquei esse Power Gen não Eita, buzina, buzina Vamos Aí, Gustavo Fantasma, mano Toma dano... É, Psíquico tá dando normal em Fantasma, mano Então você tem o Prismatic Laser aí Que é um ataque muito poderoso E tem o outro lá Eu nem coloquei esses ataques Pra você ter noção Eu tenho... Tem na net Meu Jesus do céu, mano Pronto, dei dica pros dois Os dois sabem aí Agora que vocês quiserem Crachou aqui Voltamos aqui, rapaziada Agora eu tô telando a batalha aqui de novo Porque tinha caído pra mim Agora os dois estão em batalha O Aruan tá com o quê? Não sei Ah, eu posso sortar? Vai, escolhe-se um Pokémon Aruan Aruan jogou o Giratina Agora eu tô conseguindo telar a batalha, rapaziada E o Gustavo tá de Necrozman Vamos ver aqui Como vai? Giratina já entrou em campo Exercendo pressão E o Necrozman já usou Dark Pulse, né, mano? Que é... Que foi super efetivo aí O Dark Pulse E o Gustavo, o Aruan Usou Shadow Claw O que Stealth Rock faz aqui? Stealth Rock seta pedrinhas No campo adversário Que dá dano quando o Pokémon Entra em batalha Night Slash Night Slash, mano Night Slash eu acho que ataque Do tipo Fantasma Que é físico Ah, vai esse aqui mesmo Usou Stealth Rock Pra que que se usou? Nossa, que pedra aí Não sei também Stealth Rock não é, mano Nossa, o Gustavo tá sendo... Nossa O Giratina do Aruan já Dois Shadow Claw já arregaçou Super efetivo, mano Critical Hit Ah, toma Hum... Ah, eu podia até matar A dele, meu filho Cê tá esse negócio aí Então É... Punição por... Por usar... Stealth Rock, né? Caramba, não sei porquê Mas eu não consegui Você tomou o Flint Do Dark Pulse Dark... Olha Então, olha lá Aí o Giratina Recuperou vida, né? Mano, vocês não colocaram Hell de Itens Nos seus Pokémons, não? Eu coloquei Ah, tá Ah, é o de Itens Que isso aí Por isso que eu tô Recuperando vida Eu tenho Leftovers Leftovers no Giratina Bom, Gigantamax, Gustavo Ah, nem lembrei, pô Nossa, Gustavo burro, mano Jogou Eternatus, velho Tipo Fantasma E Dragão Ou é Dragão e Psíquico Ou Dragão e Poison Acho que é Dragão e Psíquico Eternatus Eu não lembro, mano Faz muito tempo O Eternatus já chegou Exercendo pressão O que que pressão faz, Gustavo? Quando aparece Eternatus Exerce em Pressure Pressure É nada mais, nada menos Do que Seus PP Todos seus ataques Vão ser duas vezes Mais consumidos, tá ligado? Então Eu consigo virar a Dynamax Por que não? Tá Não sei, não deu Eita, Lele Mas levou embora, tá bom Tá bom Eternatus dele Matou eu Tá bom Oh, agora Ixi O que? Giratina já era O Dynamax Cannon Eita, pega Por que você não tá conseguindo virar a Dynamax? Eu não sei O Eternatus é mó bugado, mano É, é todo bugado Mas tá bom O Eternatus nem na Master Ball Ele vem, velho É mó complicado Pegar esse Pokémon aí Agora arrumou nessa versão 9 Tá bom Toma esse aí, então O cara deixou Shine O Pokémon dele O Arun realmente Nos limites Ele não tá nem aí Ele deixa Shine Eu usei sem querer um aqui Ah, mano Nem vi Stealth Rock Stealth Rock Lugia é Voador Dragão, né? E Psíquico Voador e Psíquico? É Eu nem sei o que eu usei, mano Stealth Rock Arun, você acertou pedra no campo do Gustavo Então depois que esse Eternatus for derrotado Ou ele trocar de Pokémon Você vai tomar dano Stealth Rock é super eficaz contra Pokémon Do tipo Voador Ah, eu usei Recover Recover é bom Eternatus Nossa, Arun Por que você jogou o Lugia, mano? O que você tem de bom contra o Eternatus? Ele lá Ah, eu Gente do céu Mas eu só tenho um ataque no Lugia Não sei se teve a oportunidade de mudar o bagulho E não mudou, gente Pois é O do Lugia eu não mudei Meu Jesus do céu Mano, vocês são muito terríveis Tá ligado Ó, o Gustavo usou o quê? Flamethrower O cara acabou de... Nossa, Gustavo O que você tá fazendo com a sua vida, velho? Ah, eu não sei Não tem ataque e dar dano nele Só isso aí, filho Tá certo, mano Só o Flamethrower Ah, cara Eu já estressei Já fiquei usando essa bosta de Recover Já eu fico puto, cara Ah, que pariu Não, no final de batalha Eu vou pegar o Lugia meu também Eu vou pegar Gustavo, sabe o que você devia ter feito? Você devia ter pegado um Disable Daí você usava o Disable nele Ó, jogou Raikosa Raikosa vai tomar um dano pro seu Stealth Rock Que você jogou antes Eu não usei Stealth Rock, não, mano Usou? Do Lug? Eu acho que você usou Stealth Rock O meu Lugia não tem Stealth Rock, não Então foi o Gustavo que usou Stealth Rock Eu acho que foi Se você tiver algum tipo voador que entrar A hora que entrar Uma vai tomar um dano do tipo voador A hora que entrar em batalha Gustavo usou Outrage Como? Meu Deus O problema de usar Outrage É que eu e você sabemos, né, Maikola? Sim, é É aquela coisa Se ele sabe Outrage é aquela coisa, Gustavo Você tem que usar Outrage é um lindo ataque, mano Pá, você tem que eliminar o mais de Pokémon possível Pelo menos uns dois Pra valer a pena Caso contrário, não compensa Ah, compensa Ah... Vamos ver aqui com o Aruan Qual que vai ser a resposta do Aruan Pro Raikosa e do Gustavão agora, hein O Aruan tá com sérios problemas Porque agora o Raikosa tá um turno Confuso e fadigado Por conta do seu Outrage Acho que esse aqui serve Sou o Galel Psíquico e Metal Contra um Dragão Cara, eu tô com medo de... Pá lá, eu usei sem querer, mano Ô, mano, não dá, mano Essa versão aqui é muito bugada, mano Por quê? Porque toda hora eu tô usando ataque Que eu não tô escolhendo Agora você usou o Stalf Rock Se você tivesse usado o Stalf Rock antes A hora que a gente sair É quase você entrar Pelo menos, mano Um terço da vida do... Nossa, são os Two Strike Nossa Você usou o quê, Gustavo? Ele tá confuso Earthquake Ele usou Earthquake, mano Earthquake É? Eu tô com medo de clicar aqui de novo, mano Super efetivo Earthquake, hein, mano É, só que não vai conseguir Porque... É, já era São os Two Strike O Galel é mais rápido É, não tem Pokémon Não tem Pokémon pra dar dano nessa bola Vamos lá, aqui Como que eu... Vamos lá Ele é Metal, Gustavo Metal Metal toma dano de fogo Toma dano de lutador Toma dano de terra Ah, ele me manda um Raikou Ah, ele manda um Raikou, né Só tenho isso O Raikou pelo menos dá dano normal nele, né Tá bom Não tem outro Acabou seus Pokémon? Sobrou Raikou? Não, tem o Naganaddle aqui Mas não adianta, né É, não adianta Não é nem um pouco eficaz É super fraco contra Inclusive o Solgaleo é muito bom contra o Naganaddle Porque o Solgaleo é imune aos ataques do tipo Poison Porque ele é Metal Uai, você tem Calm Mind aqui, rapaz? Calm Mind aumenta seu Special Attack e o que? Acho que é só Special Attack, né? Então vai Ah não, é Defesa É Special Attack e Special Defesa Calm Mind Aruan Trocou o Solgaleo para um Eternatus Se o Pokémon dele fica recuperando vida toda hora Não sei o que Ele colocou Ele colocou Leftovers em tudo, mano Eternatus Acabou de usar Stealth Rock Ah não, você tomou dano do Stealth Rock Ah, Eternatus é o que mesmo? Eternatus, Dragão e Psíquico Dragão e Poison, não lembro Dragão e Poison É Dragão e Poison Ele e o Coisa são os únicos do tipo Dragão e Poison Ah, não tem ataque também não Ah, ninguém pegou um ataquezinho de gelo Eu falei Olha, paralisou, hein, Gustavo Você levou um boi Só para isso mesmo que presta Meu Deus do céu Gustavo está com sorte, hein Paralisou o Aruan Esse é o momento da batalha incrível O Aruan usou o Dragão Dense, hein, mano Só que está paralisado Eternatus É agora, é agora A gente está usando Black Slud no Eternatus? Uhum Entendi Hum, aí acabou Ih, trocou O que você usou, Aruan? Ah, foi derrotado já Matou, né? Entendi Só tenho esse Se der, der Se não der, não deu Tem ataque tipo Dragão, Gustavo? Nem sei Meu, gente do céu Não usa ataque de Poison, mano Não é eficaz Não, isso eu estou ligado Internatus Gustavo usou Laganada E usou Fire Blast Mano, não, Gustavo Dá pouco dano, mano Ataque de Fogo em tipo Dragão, velho Tá confuso aí, Gustavo? Tá bom Olha o confuso É o confuso aí, ó Aruan, quantos Pokémon você tem ainda? Tenho dois Nossa Olha o confuso aí Tem que fazer um milagre Agora eu vou usar o maravilhoso Vai, Aron Mas você é fada, né? Giganta Max, Aruan É no meio dos ataques Você é fada? Eu não lembro se é fada Sei que ele é água Ou alguma coisa Nossa O que é o negócio errado aqui? Vai Giganta Max, Aruan Giganta Max? É, no meio dos ataques É, no meio dos quatro ataques Tem uma bola Clica nessa bola Você escolhe o ataque E agora? Agora você escolhe o ataque O meu não funcionou no Eternatus, cara Sério, mano Que merda, hein, Gustavo Mas era pra ter funcionado É, fi É da dano, hein E o Eternatus fica com vida, hein Ah, é Eu vou usar Deixa eu ver Putz, sei lá Ataque Dark Nele? Sei lá, mano Não sei É Dragão e Poison, velho Olha lá, ó Giganta Max Ah, uax Ele só ficou gigante Não mudou a forma Porque a forma dele fica diferente, mano Era pra ele ser diferente A forma? Acho que não Muda A Dark não deu muito dano, não Eu vou ir agora no... Na água mesmo Meu Jesus do céu Aruan, você sabe que a água dá um pouco dano, né Em tipo Dragão É agora Se ele conseguir atacar Ele ganha de mim O Gustavo tá... Por que? Acabou seus Pokémon? Não, porque eu tenho mais o Sogalel Se ele ficar confuso, ele perde Nossa Senhora E ele ficou confuso Meu Deus Por que ficou confuso? Quase, hein, mano Por que ficou confuso? O que você tava usando, mano? Eu tinha deixado Eu tinha deixado ele confuso Meu Jesus do céu, velho Quase, hein, Gustavo Faltou pouco, hein, Gustavo Faltou um pouquinho Quase de vida ficou esse Sogalel Ah, não Mas, sabe... Ó, Gustavo Vocês lembram que eu falei uma coisa? Vocês deviam, mano Ter pegado tipo gelo, velho Ia ser muito bom Não veio nenhum tipo gelo pra mim, não E a merda... Se eu pegasse aquela Frozen lá, já era É, mano E o bagulho, o problema aí Sem mancar do Gustavo Pelo que eu entendi Foi esse Sogalel, mano Tipo Metal Sempre é um problema O último vídeo, Aruan Que eu joguei contra o Gustavo Ele tinha Pokémon de fogo, mano Não tinha Não tinha, não Ele usou no primeiro... Eu dei um... Não, um Pokémon tinha ataque de fogo Só um Só o Eternat tinha Flamethrower Mas aí que tá, né, mano Tipo, o Metal sempre ferra, velho No último vídeo eu tive um problemão Com o Gustavo contra Metal Porque o Metal, ele é imune a muita coisa Tipo, não imune, mas... Metal é Metal e Psíquico É, Metal e Psíquico Ele tinha Mewtwo Ele tinha morrido já, filho Só que aí que tá, né É, mano, é isso Não, mano Eu não sabia que Pokémon que você tinha Bom, guardava o Mewtwo, é Eu não sabia que você tinha o Sogalel O Sogalel eu guardei ele pro final Ah, mas não ia resolver também, é Se bem que resolveria Na verdade não, mano A não ser que tivesse Shadow Ball no Mewtwo Daí ia ser bom contra o Sogalel Mas, caso contrário, não Não tinha, não Mas, rapaziada Era pra eu ter perdido isso aqui, mano É, mano, os caras batalhou aí Mas, rapaziada, esse foi o vídeo Espero de coração que tenham gostado Se vocês querem ver mais Batalha do Gustavo do Aroã Comentem aí Demorou-se Que daí eu trago mais os dois aí pra batalhar E é isso aí, rapaziada Eu vou indo nessa Beijos, amo vocês E tchau Fui